Outra é doce! On a chale! isso que eu sei, eu não posso levantar assim! - nós temos um tabaco para... não, eu falo em que, eu vou levantar... aqui tá comeleza! 10 algum, era táaceitosa! illa coisa coursar com quem está mantendo! eu fly de desSanâmia... ...I broker rapido! dri, é uma vez pressa um... hidro aparece um... Ah, ah, o teu teu!